Galera, tô aqui pra mais um vídeo e hoje a gente tá aqui pra um vídeo de um jogo de One Piece um pouco bizarro. É um jogo novo aqui, todo estranho, e há um tempo atrás o jogo era tão estranho de noção que tinha uma ilha onde tinha todas as frutas e várias coisas estranhas, até tinha uma place de teste aqui no meio do mapa. Então hoje eu vou testar aqui esse jogo aqui, então mano, se você gostou da ideia, deixa o like, se inscreve, e agora vamos pro jogo. Seguim, estamos aqui no jogo já, tô aqui com o Nicolas e... o que é isso, mano? Você já tem a Light Light? Ah, ué, você não lembra não a gente pegou? Não, então é, porque ela parou de funcionar, se não me engano, você não consegue mais atacar com ela. Tá brincando. Tenta aí, ó. Oh, meu Deus, nossa, cara, que horrível, nossa. Então, aí eu tenho aqui a fruta do giro que eu peguei aqui, tipo, a fruta do giro ela sempre spawna aqui, você pode começar o jogo já com a fruta do giro. Então, tipo, é, vamos ver, aqui tem agora um fruit shop, tá, onde você pode comprar frutas, que é bem auto-explicativo o nome dele, mas tem aqui, ó, 500 mil de gold, você compra uma fruta aleatória. E o que é que tem pra cá? Olha aqui, que da hora! Ah, calma, será que dá pra pegar as aqui, ou será que é só de enfeite? É, acho que é só de enfeite mesmo. Ah, é a execução de frutas que ainda não vieram pro jogo, véi. Ah, ó, essa aqui deve ser a Bomb, a Yami, essa aqui tem cara que ser a Ria, aquela da LVC é Barrier, essa aqui, eu não tenho ideia de que fruta é essa aqui toda colorida, deve ser a Fênix, talvez, a Mera, acho que essa aqui pode ser a Yuki ou quem sabe a Ito, essa aqui eu não sei não. Bom, é, aqui tem a Gomo, ó, vamos ver, dá pra pegar a Gomo? Não, dá, não. Triste, de cada vez que eu fizendo não é certo, porque da última vez que eu joguei isso aqui, galera, o jogo tava todo bugado. Mas, enfim, ó, vamos ver aqui, ó, tem uma Quest aqui, vamos ver como é que funciona essa Quest. Eu derroto 100 bandidos, eu ganho 300 gold. Tá, vamos ver onde é que os bandidos estão. Ah, tá aqui atrás já. Nossa, agora tá bonitinho o jogo, hein? Tirando o fato que o bandido não tem animação de ataque, e minha animação de ataque... E que ele também não ataca, né? É lento, não, ele ataca. É que você é logue, eu acho. Acho que o efeito logue dele tá funcionando ainda. Ah, provável, verdade. Ó, deixa eu ver aqui, ó, tentar derrotar esse bandido aqui. Eu queria só saber quanto tempo demora pra espanar uma fruta, mano. Beleza, nossa, eu quase morro aqui, né? É isso aí. Deixa eu ver, deixa eu botar aqui meu status. Acho que eu vou aumentar. A Light ainda tem um ataque, que é tipo a espada. Ela dá dano com a espada só, mas só a espada. Pior que eu tava vendo que ela tá dando dano na espada, velho, tá? Ela dá. Ó, deixa eu ver aqui, deixa eu ver os caras aqui. Oi, tá terminando minha Quest. Ah, aqui tem outra Quest. Só que essa Quest aqui eu posso pegar qualquer nível? Ah, não, eu posso pegar qualquer nível. Pode? Pode, eu peguei aqui a Quest do Boss. Será que eu posso pegar qualquer missão em qualquer nível? Ah, do jeito que o jogo é novo, provavelmente sim, velho. Olha, que incrível. Não deve ter tanta diferença, né? Bom, vamos ver aqui, ó. O Boss spawnar rápido, pelo menos, será? Não, Zé. Não sei se é que ele tá bem mais curioso lá. Matou? Matei. Dá pra mate ele fácil, mano. Matei na base do soco mesmo. Fácil, matei ele. Bom, agora eu queria ver se ele spawnava de novo, né? Eu acho que ele não vai spawnar agora, porque é um Boss. Ele demora um pouquinho. Então, enquanto ele não spawna aí, vamos ver, né, mano? Vou pegar a missão ali de novo. Vamos ver se ele demora pra spawnar. Meu Deus, eu buguei. Tá. Você quer fazer um teste? Vamos em outra ilha aqui e vamos tentar ver a missão de lá pra ver se dá pra pegar, porque se quiser pra pegar vai ser mais fácil. Beleza, tô chegando. Uma coisa que eu gosto de fazer em todos os jogos é testar sempre o mapa, trago. Às vezes você descobre coisas no mapa que vão te ajudar muito, trago. Nossa, eu não posso comprar um barco. Bom, Niko, você vai ter que se esforçar pra comprar um barco aí, hein? Ah, muito obrigado, Breno. Então, barco é 5 mil, eu tenho 2 mil, então não dá. Não dá pra comprar um barco, cara. Obrigado, Breno, e eu vou ser um amigo. Nada, mano, nada. Eu achei um burilo aqui, segurou aqui, será que eu consigo derrotar? 1.20. Acho que não. Possivelmente eu consigo, mas não vai ser aquela facilidade toda, trago. Possivelmente é possível sim, mano. Vamos ver, ó. Possivelmente é possível. Aí eu mandei bem, tá, deixa eu ver aqui, ó. Boa. Deixa eu correr aqui pra tentar derrotar o burilo. Correr não, voar, né, mano? Por que todo jogo tem a guruguru no amigo? Dá pra pegar a quest. Dá, dá pra pegar qualquer quest do jogo. Seria bom a ideia de sair matando o burilo, acertar as pautas aqui, né, mano? Não imagino que eu tenho que estar nessa casa aqui. Dá pra ver se eu trocar. Tá aí? Dá pra mim. Será que tem uma light, amigo? Não é assim que funciona. Não, mano, 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 mano. Não dá, velho. Que fruta era? Era a fruta da invisibilidade, mano. Será que o bicho não me vi? Seria interessante se o bicho não me vi, sim. Talvez. Vamos ver, ó. Não, talvez não. É muito interessante, sim. Deixa eu ver, ó. Se ele não me vi, eu posso enrotar pra gente qualquer bicho do jogo, se você focar meu... Meu melee. É, só que você tem que pensar que o jogo tá na beta, então as chances disso acontecer são, assim, zero. Talvez, vamos ver Ó, tá, tô aqui na ilha dos macacos de novo Onde é que tem um spawn aqui, velho? Pelo amor de Deus, eu só quero Você pode botar esse gorila, velho? Matão Opa, tem alguma coisa aqui em cima O que é isso aqui? Não é nada, não é nada Vou botar a forma branca Você reparou que tem uma ilha que tá soltando uns ventos? Sabe o que é aquilo ali? Aqui do nosso lado ou essa bolinha branca? Não, essa aí, tipo, olhando essa bolinha branca Tipo, olha pra frente Tem uma ilha que tá soltando um bagulho do chão Ah, não, isso aí é a Knapp String de Skypie É, realmente, o gorila me vê mesmo Ele realmente me vê mesmo invisível Bom, a fruta da invisibilidade, por enquanto, ela é inútil, então Bom, eu queria achar alguma outra fruta, então, mano Será que, calma Não Olha, a fruta spawnou até que bem rápido, mano Depois que a gente foi ver isso aí, velho Talvez ele continue spawnando Imagino eu que a fruta spawnou bem rápido aqui no jogo, mano Pelo menos eu espero que sim Que aí, se isso acontecer de verdade, vai ser fácil achar fruta aqui Só que os locais de spawn são um pouco estranhos Tá, você achou uma fruta aí? Uhum, acabei de achar Boa, mano, por que que eu fiquei invisível? Eu sei que esse bicho vai me ver de qualquer forma Tá, onde você achou a fruta? Na... Drum, eu acho Drum? É, a fruta spawnar bem, bem rápido, então, velho É, só que não é uma fruta muito legal, assim Você vai curtir, sabe? Qual a fruta? Light Ah, droga pra lei pra mim Então, pelo menos já tem a sua, meu A minha não vai nada Eu tô indo pra ilha do macaco Será que se eu comer essa, ela desbuga a minha? Não, não, calma aí Eu tô achando... Ah, não sei se é uma parte aleatória Bom, não sei Talvez ele a Light teria sem nada mesmo Porque eu lembro que onde ela só tinha o voo Ela só tinha o voo, então, agora só Bom, eu queria só saber onde marca Spawn ponte nele do macaco Aqui pra eu poder voltar pra cá Três vezes que eu morrer Ah, deve ser aqui embaixo Calma, deixa eu ver É, aqui embaixo, aqui embaixo Achei Tá, tô com o spawn se tá nele do macaco Eu fico invisível pra sempre, mano Tá, tirei a invisibilidade É sério? Aham Eu tirei a invisibilidade Que a gente vai pra nada, né, mano Vamos ver, deixa eu pegar aqui A quest de matar o gorila Vamos ver aqui, ó Matei o gorila Caraca, mas Tão rápido assim? É, porque eu tô focando Todos os meus pontos em Mili agora, né, mano Pra matar os bichos rápido Pra ficar mais fácil Faz sentido É pelo menos o que eu tô pensando em fazer Bom, você tá em drum? Aham, tô aqui na frente Olha aí, Breno Tô ainda aí, ó Cheguei, mano Aqui, ó A Light aí, mano Vai, dropa aí, ó Dropa aqui, ó Tá, dropa aí Boa Agora eu vou espanar aqui do lado, ali na Vou espanar nessa ilha, meu, do macaco, trato Aham Será que, tipo, a Light Ela tem os poderes dela em sword? Ué? Não, eu vou ter pra ele inicial Não faz o menor sentido, velho Eu botei pra ele inicial Jogou um bom, esse Caraca, que broken Pra que serve um spawn point Se ele não dá spawn, velho Bom, enfim Já que eu tô aqui Eu vou tentar chegar na ilha de Skypiea, velho Será que dá pra chegar em Skypiea? Será que dá pra derrotar alguém em Skypiea? Porque, tipo, até agora eu só tô nível 7 Eu queria upar mais, mas Vamos ver se é possível, né, mano Deixa eu virar aqui Você consegue voar com a Light agora, ou não? Não, não, não Ela só tem a sword, mesmo Ela realmente tá assim, meu Vamos ver, ó Nossa, mano, se chegar em Skypiea vai ser Uma maravilha, mano Eu tô chegando 40 de vida Vamos, Brenin Vamos Nossa, eu tô com 60 de vida Eu tô chegando também Peguei, 30 46 de vida Nossa, mano Será que só a gente encosta, a gente sobe? Bom, essa água aqui pra mim tá muito bonita aqui embaixo, sabia? É, então Tá, a gente é teleportado aqui pra cima Olha a Himmels Gate, velho A entrada de Skypiea mesmo Sim, mano Que da hora, velho Curti Uhum Vamos vir aqui, ó Vamos passar pra cá E tá Ali tem o nosso dano Nossa, nem dá pra ver tudo isso lá de baixo Então Lá de baixo parece um monte Um monte de nuvem aleatório, olha só Ainda é pra ver Dessa parte aqui Bom Tá, a gente tá aqui E aí, cadê Cadê o GNPC? Será que tem ou será que não tem? Cara, não sei Era pra ter pelo menos Bom, vamos tentar subir aqui nesse Nesse nessa aqui A gente saca o nome Esse nessa aqui Tem não Tem, dá não Dá não Tem que dar a volta, eu acho Aqui, ó Vem cá Tem também, não Não tem como dar a volta? Acredito eu que não Então, tem que tá assim, ó Ah, Skypiea tem um outro lado, ó Chega aí, ó Tem que, ó Aqui, ó Calma, consegui subir aqui no negócio Coidão Ah, aqui não tem como subir, não Cadê, ó Nossa, eu vou cair, eu caí Nossa, Breno Eu caí muito feio agora, véi Nossa, meu dash bugou muito, velho Não era pro meu dash ir tão longe, véi Tá, deixa eu me iniciar aqui Que é mais rápido Acontecei, o jogo dá muito pouco dano Em comparação a outros jogos, véi Nossa, Breno Então não tá ligado o que tem aqui Não mesmo Calma aí que eu tenho que me falar agora Tá ligado aquela cidade perdida Que a Robin tava procurando? Sim, eu esqueci o nome dessa cidade Eu também Ah, Cidade de Ouro, Cidade de Ouro É, lá vai a galera comentar agora Ah, assistiu Nossa, tem o sino aqui, mano Ah, não O sino é clássico, né É o sino de Xandora, se não me engano O nome diz aí, né Sim E eu achei a fruta do anel Achou a fruta do anel? Sim Caraca, cadê? Deixa eu ver como é que ela é Não, mano, pode ficar com ela Você achou Só quero ver como é que ela é, né Calma aí, só fica aí Cuidado pra você não morrer Breno Mara que jogo incrível Você comeu a fruta? Não, não Comi não, relaxa Ufa, queria ver como é que é o modelo dela É que você não tá ligado Aqui em frente ao sino tem a entrada do templo Quando você entra no templo, sabe o que tem dentro? O anel? Não, o barco do anel É sério? Cadê? Não, calma aí Mano, esse jogo tá me surpreendendo mais do que eu esperava Mano, achei que esse jogo aqui ia ser Tá bem ruim, cara Ele tá, tipo, melhorando Tá ficando da hora Sim, mano Tá crescendo aí, cara Olha que da hora a ideia que eles fizeram ali no templo E aí, Breno? Aqui a fruta, ó Porém, que ela ainda tá bugada Ela tá me levando pra debaixo Bom, se você comer ela, você vai morrer, você sabe, né? Eu sei, por isso que eu não vou comer ela agora Bom, deixa eu ver aqui o templo Gostaria a cidade dourada aqui Que tá mais branca, né, mano? Então, acho que eles erraram um pouquinho Eles erraram um pouquinho Entra aqui pra você ver Eu saí do negócio? Calma É porque tem um portal Você tem que pular, pula Isso, é Olha que estranho, velho Caraca, que da hora, velho O barco do anel Então, mano Bem que podia ter aquele Aquela parte de cima do barco também, né, mano? Eles fizeram um barco Tipo, de lado aqui também, velho Caraca É como se o barco estivesse em construção ainda Da hora, mano Deixa eu ver essa parte aqui da frente Da hora o barco, velho Olha, não dá pra entrar aqui embaixo Embaixo Mas enfim, mano Será que essa parte aqui do jogo Tipo, vai ter tipo Sei, ah, o boss O general deve ficar aqui dentro? Será? Se pá, sim, cara Não duvido, não Hum, da hora, mano É, esse jogo me surpreendeu bem mais do que eu esperava Mas, enfim, galera Esse aqui é o vídeo Enchei de dois jogos aqui E esse jogo aqui, né Eu, sinceramente, me surpreendi bem mais, mano Achei que esse jogo ia ser bem bugado Bem bosta Que nem tava sendo antes Mas eles melhoraram realmente, mano Tá realmente melhorando, mano Quem diria Enfim, esse aqui é o vídeo Espero que tenha gostado Se gostado, deixa o like Se inscreve E até o próximo vídeo